E aí, vamos fazer Ball Open, jogar online? Então, vem comigo! Fala, moçada! Beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PES 2019 Mobile e hoje vamos jogar online e fazer Ball Open. Então, fica comigo, cara, e vamos que vamos, velho! Temos uma chance de rodar e tirar Pierre Aubameyang. Ou a Balmine, ou só Alba. Cara, vamos tentar tirar a Balmine, velho. Então, vamos nessa. Vamos lá, temos aqui 3 Gold e 3 Silver. Vamos começar aqui pelo Silver e pelo Gold. Depois a gente vai rodar aí e tentar tirar um jogador em destaque. Depois a gente vai jogar online. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo Silver. Vamos apertar aí na primeira bola, ouro. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, já foi. Primeira bola, ouro. Veio aquela pratinha delícia, garoto. Aí sim, centroavante 58. Deixando o time. Todo mundo aí tá ficando no time, cara. Vamos lá. Temos mais duas chances. Vamos ver o que a gente vai tirar. Vou apertar de primeira. Já foi? É, raio vai vir. E bola ouro e nem bola preta também não, garoto. Meia direita. Deixando o time também. Todo mundo ficando no time. Como vocês podem ver, eu tenho quase 500 jogadores no meu time. Quase 500. Daqui uns dias eu completo 500. Já foi? Vamos ver quem é que vai vir. Bola ouro. É, pelo menos bola ouro, cara. Pelo menos bola ouro. Aí sim, cara. Esse aqui joga bem, velho. Esse aqui joga bem. Um metro e noventa. Pode jogar nas duas laterais, hein? Recuperação de bola e velocidade. Muito bom. Temos aí três gold. Então, vamos lá. Cara, esses gold aqui é praticamente impossível tirar a bola preta aqui. Mas, vamos tentar. Em três, dois, um e foi. É, passou a bola preta ali. Passou outra agora. Com certeza não vai vir ninguém. Vamos ver quem é. Que se é, velho. Já tem o dois que se é aí. Dois que se é. Vamos lá. Mais uma chance. Temos mais duas chances aqui no gold. Vamos lá. Três, dois, um e foi. Vamos ver quem é. Bola ouro. Quem é o mito? Sussou. Se eu não me engano, eu também já tenho esse cara, velho. Praticamente aqui, muitos desses jogadores, os melhores, eu já tenho, velho. Muitos desses aqui. Praticamente todos eu já tenho. Quase todos mesmo. Vamos apertar aí. Três, dois, um e foi. Vamos ver. Bola ouro. Caraca, velho. Bola preta aqui não tem. Não existe. Bender. Aí sim. Do By Leverkusen. E como vocês estão vendo aí, eu tenho 483 jogadores. De 500 eu tenho quase... De 500 que eu posso ter no elenco, eu tenho 483. É, tem bastante jogador. Bola prata, bola preta, bola ouro. E agora vamos ver aqui. Cara, vamos ver que a gente vai tirar, velho. Vamos nessa. Tem raza de... Na moral, tem muitos jogadores bons, velho. Então, vamos aqui. Sem moeditas do MyClub. Vamos ver que a gente vai tirar. Em 3, 2, 1 e... Foi. Bola. Ah, velho. Não é a Balmy, hein. Não é a Balmy, hein. Vamos ver quem é. Vamos. Vem, ai, velho. Ah, não. Será que ele é bom, cara? Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui na ficha dele. 1,70m. Vamos ver se tem finalização. Caraca, velho. Só temos uma chance pra rodar agora. Vamos ver. Finalização. Cabeçada não existe. Vou ver no PSDB quanto que ele fica. Cara, ele fica com 91 de over. Não dá muito de evoluir, não, cara. Não vou querer, não. É, deixa no time ir, mas não vou evoluir esse cara, velho. É, a gente só tem uma chance aí de tirar algum jogador bom, velho. Então, vamos aqui no meu time. Vamos colocar esses preparadores que eu peguei aqui no João Félix. Vamos colocar aqui todos no João Félix aí. Não vai subir quase nada de over, mas tem nada não. Vamos lá. Apertar em avançar. Vamos ver com quanto que ele vai ficar. Ele fica aí 96, velho. 96. É, subi pro nível 59. Esse é o time aí que eu montei. Então, vamos jogar online com esse time. Coloquei o João Félix, vai ser a estreia dele. É, ele não tá aí 100% com a familiaridade, mas vamos jogar assim mesmo. Esse daqui foi o time que eu montei. Nesse técnico aqui joga com meia atacante. Então, se eu, de caso, estiver perdendo, posso avançar o time. Então, vamos que vamos. Bota ele aqui como MLG. Qualquer coisa eu avanço ele pra ficar com meia atacante. Então, partiu online. Atualizou os dados, vamos ver o nosso primeiro adversário que a gente vai enfrentar. É, o cara tem uma pontuação bem alta, cara. 700 já. Vamos ver aqui. Bono na aventura veio cansado. Vai entrar aqui cantezinho da massa. Alaba também veio cansado. Vai entrar aqui varanha. Vamos ver aqui. Colocar aqui como zagueiro. É isso daí. Vamos lá. Vamos ver aqui o time do adversário. É, o time do adversário, hein? É, muito bom, cara. Joga muito bem. Quer dizer, o time é bom, né? E rola a bola aí. Vamos nessa. Felipe Melo já começou, deu pontapé inicial. Cantezinho aí. Vamos ver o que a gente é capaz de fazer, garoto. Cantezinho. É, a gente já errou o passe aqui. Nosso próprio companheiro fez a gente errar o passe. Vamos ver. Boa. Maldinho. Vieira. Xino Ronaldo. Bora. Cantezinho. Vamos. Boa. Mormédi Salah. Mormédi Salah. Vamos. Boa. E aí, pênalti é falta. Pênalti também é falta, né, André? Vamos ver aí se tem alguém que... Sobe. Vamos. Caraca, velho. O goleiro pegou. Vamos lá. Neymar. Cobrando escanteio. Vai colocar aqui, mas cortou a tanela. Cortou aí tem 3 metros de altura. É, 3 metros não, mas quase 2 o cara tem. 1,99. É alto pra caramba. Vamos lá, Maldinho. Boa. Olha só, velho. Olha só, que azar. Boa, mas aí a gente tem goleiro. Caraca, velho. Outra... Velho, a gente tá muito... Na moral, só não levei o gol agora porque o meu goleiro me salvou, velho. Tela segue, hein? Top. Vamos lá. Boa. Aí sim, pensou que ia me enganar dessa vez, né? Botar, mas eu puxei pro mesmo lado o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, show de bola. Vamos lá. Bora. Colocou aqui. Totalmente sem querer, velho. Fiz o gol totalmente sem querer. Mohamed Salah acompanhando a jogada aí. Gol. Caraca, velho. Totalmente sem querer aí. Defesa tá bugando agora, hein? Vamos lá, Mohamed Salah. Vamos lá. Daniel Rosen tirou. É, mas a gente... Sobrou pra gente, Neymar. É, Neymar conseguiu não fazer nada. Vamos ver aqui. Boa. Vamos. Sérgio Ramos. Boa. Tira. Boa. Aí sim, Neymar. Neymar. Vamos, Neymar. Que isso, cara. Colibali chega e te arrebenta e não faz nada. Pelo menos simulou uma falta aí. Pelo menos simulou uma falta. Vamos lá vir errar. Cantê. Cantê de novo. Mohamed Salah. Puxou. Na velocidade. Coloca aqui. Cristiano Ronaldo. Dois, garoto. Bora. Vamos. Cristiano Ronaldo. 2x0. No primeiro tempo. Vamos que vamos. Vamos ver aqui. Cristiano Ronaldo. Cantê. Cantê. Para Mohamed Salah. Mohamed Salah passou livre. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Dois contra um. Conseguimos desmarcar. Vamos lá. Neymar, garoto. Cotoar, velho. Caraca, velho. Que jogada. Mas que defesa do Cotoar, velho. Na moral. Vamos lá, Sérgio Ramos. Essa é tua, hein. De cabeça. Cristiano Ronaldo. Meu Deus, velho. Que cabeçada, hein. Vamos lá. Maldini. Boa. Vamos vir aqui. Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Colocar aqui para o Neymar. Mas o passe foi horrível. Bora. Vamos lá. Mohamed Salah, garoto. Cotoar de novo. Velho. O que o Cotoar está pegando nessa partida? É brincadeira, hein. Bora. Vamos. Boa. Vamos, tira, garoto. Ainda bem, cara. O vacilo. Vamos lá, Maldini. Maldini. Boa. Salah. Vamos lá. Salah. Velocidade. Velocidade. Falta. Vamos ver quem é. Vamos Salah. Vamos lá, Canter. Vamos. Cortou de novo, garoto. Vamos lá. Colocou para frente. Vamos lá, Maldini. Vamos. Bora. Vamos. Boa. Sérgio Ramos. Vamos. Colocar aqui. Neymar. Neymarzinho. Mito. Vamos. Cristiano Ronaldo. Vamos. É, não pega não, cara. Desse jeito aqui, tocando livre, é Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Telesteg. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos para Varane. Varane. Neymar. Neymar. Boa. Vamos lá, Neymar. Neymar, sei que tu consegue. Boa. Ah, foi o João Félix, cara. Foi o João Félix. Olha o que ele fez, cara. Naquela lateral. Pensei que era o Neymar. Mas o que o João Félix fez, cara. Na moral. Olha esse menino. Vamos vir aqui. Vamos. Tirar. Bora. Boa. Vierrar. Outra vez vierrar. João Félix. Opa. Aí sim. Sobrou para mim. Vamos. Sobrou para mim. Caraca, Cristiano Ronaldo. O que é isso, filhote? Vamos lá, Vierrar. Cristiano Ronaldo. Boa. Passou o Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Bora, garoto. 5 a 0. 4 gols do Cristiano Ronaldo, velho. É brincadeira. Vamos lá. E acaba a partida 5 a 0. Na moral. É isso daí, galera. Jogo frenético, velho. Na moral, que jogo frenético. O cara joga muito bem. No comecinho a gente tomou uma pressão do caramba, velho. Mas depois a gente começou a jogar super bem. E o time do cara era muito bom, velho. Na moral. Zico, Lucas Moura, Vardy, Mohamed Salah. E o nosso time se comportou muito bem, velho. E esse carinha aqui, velho. Na moral. É demais. Está jogando o fino. João Félix. O cara é rápido. Tem um bom passe. Muito bom. E sem falar o mito. Cristiano Ronaldo. Cara, quem para esse... Cara, quem para esse moleque, velho. 4 gols e 1 assistência. Detalhe. A partida teve 5 gols. 4 gols foi dele e 1 assistência. Fala se não joga. Fala se não joga muito. Parabéns. Você completou o online Master Chard. É, o jogo é uma partida aí para ganhar 3 mil GP. É, a gente subiu também de espírito de equipe. E galera, fala o que vocês acham dessa formação, velho. Ela é muito boa para atacar, cara. Ainda tem aqui, ó. A gente pode trocar por meia atacante e fica 93. Na moral, show de bola. Mas é isso, galera. Já sabe, né? Se você quer curtir aí gameplay, ball open. Cara, se inscreve aqui e deixa o like. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e... Fui! I see the light inside you Brighter than the skies Hold on, just let us escape and fly away tonight We have the world in our sight And I know together we'll be alright